Estamos apresentando o programa Medina Jazad Na mira do crime, você pode ser a próxima vítima Cédula falsa de 100 reais em Uberaba Que coisa hein? Por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem A guardação da RP de prefixo 3486 Comandada pelo cabo PM Vander de Resende foi acionada E compareceu a rua Governador Valadares Número 4 Onde prendeu o comerciante Marcos Marques da Silva Trinta e seis anos E a vagabundinha, a vendedora Evone de Oliveira Marques da Silva Trinta e três Que tentaram passar uma nota falsa de 100 reais Para a comerciante Ana Moraes Santos de 36 anos Perante os militares Os acusados alegaram ter recebido a cédula Olha aí Na cidade de Patos de Minas Eles foram encaminhados à delegacia de polícia Para esclarecimentos Bom, receberam a cédula em Patos de Minas E caiu nas garras da polícia Que nem um pato, né? 16h53, Alessandra Um tempo E eu conto já 16h53, roubado por desconhecidos CYL 301 1120 GHz E aí E aí E aí E aí